Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Bom Doutor. As suas ações deram algum conforto às criaturas de Hyde? As suas ações deram algum conforto às criaturas que Hyde perturbou? Dome animais selvagens. Pra completar esse desafio, a gente cai nessa casa aqui. Que a gente já sabe que tem umas galinhas ali, né, pra gente preparar nossa capa. Só precisamos pegar armas. Opa, opa, olha o bolo que tem aqui. Já beber o shieldão aqui pra ficar com a defesa lá no alto. Tá, ok. Deixa eu descer se munição nunca é demais. Tá, beleza. Pô, o outro saiu correndo, hein. A outra galinha saiu correndo, hein. Pera aí galinha, cheguei, cheguei. Tá, ok. Ok, ok. Vamos construir a nossa capa aqui. De boas. Agora sim. Tem gente trocando tiro por ali. Mas não é pra lá que a gente vai. Vamos procurar agora um animal selvagem pra ser domado. Ali na frente tem a colheita colossal, né. Tem os javalis e tal ali. Ó, já fomos chegando ali, ó. Bem de boas. Mano, tem player ali. Será que o cara me viu? Vai embora, mano. Vai embora, mano. Na moral. Tomara que o cara não tenha me visto. Esse javali tá domado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, ele fica... Vai, 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 vai. Firmeza. É isso aí. O javali, ele tava domado. Mas se você sentar uma picaretada nele e vestir a capa novamente, você consegue domá-lo. Olha só, mano. Que descoberta, hein. Então é isso aí. Completamos o segundo desafio. Eu vou ficando por aqui. Meu, não esquece de deixar aquele joinha. Me ajuda demais. E se eu te ajudei e você quer retribuir de alguma forma, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Firmeza? Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.